A Marina Conceição está em direto a partir da estação de Caminho de Ferro de Santa Apelónia. Já se sente alguma coisa em termos de greve? Boa tarde, Alberta. Desde já as bilheteiras estão todas encerradas e há até ali um papel que diz que é por motivo de greve que estas bilheteiras aqui na estação de Santa Apelónia, uma das principais estações de Lisboa, estão encerradas. Além disso, esta greve teve início ao meio-dia em ponto de hoje, mas os efeitos começaram-se a sentir antes. E há já comboios suprimidos, como se pode ver também, e peço ao meu colega Hugo Antunes que mostre, comboios suprimidos nesta estação Santa Apelónia, nomeadamente o que vai para Tomar e também o que vai para Azambuja. E há alguns que têm alguns atrasos nesta hora de chegada, mas para já a circulação parece mais ou menos normal para quem assiste e vê aqui os passageiros a passar-se de um lado para o outro. E aproveito para perguntar em direto a José Manuel Fernandes, da FEC Trans. José Manuel Oliveira, assim é que é, o motivo desta greve é o mesmo da semana passada. A verdade é que a CP é a empresa mais afetada por esta paralisação, mas tem uma norma interna que faz com que os comboios não saiam com um agente único. As vossas reivindicações são uma prevenção para o futuro? Não, as nossas reivindicações é para que efetivamente, já hoje, tendo em conta as situações que existem, em que há um dos operadores que opera em Portugal no transporte de mercadorias, já que transformou já as exceções em regra, portanto é para que essa situação seja alterada e seja cumprida o regulamento na sua íntegra e que alguém fiscalize as situações em que hoje a circulação ferroviária se faz em Portugal. E, por outro lado, se efetivamente para que no futuro, e tendo em conta o processo de liberalização que pode vir aí para os próximos anos, que sejam tomadas as medidas para que a segurança de pessoas, a segurança das mercadorias que são transportadas em Portugal e os supostos de trabalho dos trabalhadores sejam salvaguardados. Aquilo que a CP diz que tem para nós não é salvaguarda nenhuma, é uma declaração de intenções, valerá enquanto a CP entender que deve valer, ou o Governo entender que deve valer, porque amanhã, num quadro diferente, com outro Presidente, por exemplo, ou com outro Governo, a situação que hoje dizem que é assim poderá deixar de ser, portanto, nos termos daquilo que é a regulamentação que hoje está em vigor. E nós queremos, efetivamente, discutir com o Governo como é que se aplica no futuro e como é que se garante que a regra que o Governo diz que se deve manter, que é a circulação de dois comboios por agente, é garantida no presente e é garantida no futuro. Qual é o balanço que faz da greve? Acabou de começar, mas há já um impacto que já se sentiu durante a manhã. Esta greve, digamos, nós estamos a falar nos passageiros, mas esta greve começou às zero horas no setor de mercadorias e, nesse aspecto aí, aquilo que verificamos é que nem aquilo que estava designado como serviços mínimos se está a fazer, ou seja, do ponto de vista do transporte de mercadorias em Portugal, desde as zero horas, que o cenário é de paralisação total. E no ponto de vista dos passageiros, portanto, o Bravo tem aqui os dados relativamente ao balanço que estamos a fazer e também é no mesmo sentido. E pergunto então a Luís Bravo, um dos sete sindicatos que subscreveram este aviso de greve, o que é que espera desta greve, uma vez que é diferente da anterior porque há serviços mínimos? De facto, há uma decisão de serviços mínimos inédita que estipulou 85% de serviços mínimos para os comboios de longo curso e 25% para os comboios regionais e urbanos. De facto, há aqui uma abrangência diferente, quer na zona territorial, é só ao sul de Coimbra, quer nos comboios abrangidos. E por que essa diferença de fazer uma greve hoje de Coimbra até Vila Real de Santo António e depois, dia 23 e 24, de Coimbra para Norte? Quisemos fazer esta greve tendo em conta aquilo que são as festas populares do Santo António e São João. Muito bem. Declarações de dois dos responsáveis sindicais por esta greve de trabalhadores ferroviários. Aqui em causa está a reivindicação pelo Governo querer acabar, ou por quererem que o Governo retire do regulamento de 1999, a possibilidade das empresas ferroviárias poderem ter comboios em circulação apenas com um agente. A CP tem uma norma interna que o impede, mas os sindicatos consideram que é apenas uma declaração de intenções e que pode mudar assim que mudar a administração da empresa, ou também pode mudar assim que o setor for liberalizado. O que vai acontecer no próximo ano? Alguns troços serão concessionados a privados e aí temem que a CP e os novos operadores de comboios possam começar a viajar apenas com um trabalhador, que será o maquinista do comboio. Marina Conceição, aqui com o relato desta greve e das razões que a levaram a acontecer.